Paraibanos e paraibanas, liberais, conservadores, democratas, humanistas e tantos outros que não se sentem representados pela dicotomia Bolsonaro-Lula, buscam, almejam, se esforçam para trilhar um novo caminho. Mas, na prática, isso não tem sido muito fácil. Pelo menos é o que atestam todas as pesquisas recentes de opinião pública, que conservam, que afunilam a polarização bolsonarista e petista. Mas a pergunta é, por que as outras opções que estão no tabuleiro eleitoral não conseguem despertar as atenções nem quebrar esse binarismo reinante na política brasileira? Talvez isso se explique muito pela linguagem dos adversários de Bolsonaro e de Lula, pela incapacidade de sentir o pulso das ruas. Ciro Gomes, por exemplo, é enfático, é contundente, tem conhecimento, fala bem, é convincente. Mas, só para citar um exemplo, tem um jargão, tem um vocabulário muito distante das massas. É difícil conversar com o povão falando em plutocracia e baronato. O texismo de João Amoedo, que não convenceu nem o seu partido novo. A postura insoça de Luiz Henrique Mandetta e também de Marina Silva. São linguagens muito distantes da população e desse momento extremamente desafiador. Linguagem muito longe dos descamisados e dos desafios do cotidiano. Falta alguém com consistência e com esse feeling para ocupar esse espaço. Um espaço que tem sido muito ocupado nos últimos anos por Jair Bolsonaro e preservado por Luiz Inácio Lula da Silva. O que explica por que os dois estão no centro das atenções.